Você já se deu conta que muitas vezes você vive pensando em coisas que ainda não aconteceram? Seu pensamento está sempre lá no futuro e você sofre por antecipação. Você fica remoendo um problema, sendo que ele nem aconteceu ainda e nem chegou ainda. Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. Resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo muitos pacientes com essa queixa. Sofrem por antecipação, têm um medo de algo que ainda não aconteceu. E esse é o estado clássico da ansiedade. Eu queria te convidar para você ficar até o final desse vídeo. Eu vou te dar algumas dicas para você diminuir essa ansiedade e ter mais qualidade de vida. A ansiedade sempre está no futuro, sempre é o medo futuro. Coisas que não aconteceram ainda. E normalmente você entra em pânico, você não consegue dormir, tem insônias, medos, tremores. E isso, toda essa sensação, ela envolve a ansiedade. E muitas vezes a coisa nem aconteceu, vai acontecer ainda. E quando acontece, você olha para aquilo e fala assim, Poxa, por que eu sofri tanto? Não era da maneira que eu imaginava. Porque os problemas da ansiedade são problemas imaginários. Para você diminuir a ansiedade, basta você olhar aquilo como algo positivo. Aquele problema que te incomoda tanto, que é tão grande, parece um monstro gigante na sua frente, Você deve diminuí-lo de tamanho e olhar ele como se já fazendo ele, realizando aquele sonho. A gente chama isso de ponto do futuro. Você já fazendo aquilo e sendo feliz, tendo sucesso. Se você fizer isso, automaticamente o seu subconsciente vai criar ferramentas Para que você, quando chegue até lá, você já meio que já sabe o caminho. Já está confortável naquela situação. Ao contrário do que você estava pensando antes. Você fica com medo, achando que não vai dar certo aquilo. E claro, quando chega lá, provavelmente acaba não dando certo mesmo. Então, o seu subconsciente, ele cria o seu futuro. Então, se você pensar negativamente sobre o seu futuro, ele vai ser negativo. Se você fizer o contrário, pensar positivamente sobre o seu futuro, ele vai criar algo positivo lá na frente. Uma técnica muito bacana que eu faço aqui na clínica, e eu vou te ensinar hoje. É a técnica do balão da ansiedade. É simples, você vai pegar, vai fechar os olhos, respirar fundo três vezes pelo nariz, e soltar lentamente pela boca. Vá para um lugar tranquilo, onde você fique sozinha, deite em um lugar confortável. E faça esse exercício, respirar pelo nariz lentamente, e soltar lentamente pela boca, com os olhos fechados. E vai sentindo que o ar vai tocando os seus lábios. E conforme isso vai acontecendo, você vai se sentindo cada vez mais calma e relaxada. E você vai começar a perceber que todo o seu corpo vai relaxando. Você percebe que seus dedos e os pés estão relaxados, seus pés começam a relaxar, suas panturrilhas relaxam, seus joelhos, suas coxas, seu quadril, seu peito, seu pescoço. E você sente que todos os seus problemas começam a sair pelo topo da sua cabeça. E você está cada vez mais calma e relaxada, ou calma e relaxada. E nesse momento, você percebe que na sua mão tem um balão. Isso mesmo, um balão, aqueles balões de festa infantil. E você pega esse balão, e eu vou falar para você, você vai encher esse balão. E conforme você vai encher esse balão, o ar que você vai assoprar para dentro desse balão são todos os seus medos, os seus traumas, as suas tensões e as suas preocupações negativas. Cada respiração que você jogar, cada sopro que você jogar para dentro do balão será algo que te incomoda. Prepare-se, um, dois, três, assopre. Assopre. Enche o pulmão de ar e assopre. E sinta que toda a sua ansiedade está indo para dentro desse balão. E conforme isso vai acontecendo, você vai se sentindo cada vez mais leve. Cada vez mais leve. E nesse momento, você encheu esse balão, vamos amarrar esse balão, você amarra o balão, e esse balão está na sua mão. E agora, todos os seus tensões, os seus medos, os dias que você passou acordado ou acordada, estão ali, dentro daquele balão. Tudo que te incomodava está ali, naquele balão, dentro daquele balão. E agora, você vai abrir a janela da sua casa, vai até a janela da sua casa e solta esse balão. Perceba que tem um vento muito forte. Você abre a mão e ele vai embora. E você vê esse balão indo embora. Ele vai, vai, o vento leva ele, ele vai ficando pequenininho, 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 e ele some no ar. Desaparece completamente. E você se sente muito bem. Uma sensação muito boa, porque aquele balão levou embora coisas que te incomodavam muito. E fazia muito tempo que você não sentia essa sensação boa. Agora, eu vou fazer uma contagem de um a três. Você vai acordar e abrir os olhos, sentindo muito bem. Muito em paz. E faz tempo que você não sente essa sensação tão boa. Um, voltando aos poucos. Dois, no aqui e agora. E três, pode acordar, abre os olhos, sentindo muito bem. Sinta e olhe para dentro de você. Onde está aquela sensação de ansiedade que você sentia? Ela desapareceu, não é mesmo? Ela foi embora. Foi embora com aquele balão que você jogou na janela. para nunca mais incomodar você. E perceba que se você fizer isso todos os dias, durante 21 dias, a sua ansiedade vai diminuir tanto que você nunca mais vai lembrar que você era uma pessoa ansiosa algum dia. É isso aí. A técnica de hoje, a dica de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que é ansioso, ansiosa e precisa dessa técnica, precisa fazer isso, compartilhe esse vídeo, marque a pessoa aqui embaixo, mostre esse vídeo para outras pessoas. Precisamos ajudar as pessoas. As pessoas precisam da gente. A gente precisa plantar uma semente de esperança e de fé no coração de cada pessoa que a gente passar nesse mundo. Essa é a nossa função, ajudar as pessoas. Quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!